MÚSICA Em Águeda, a viagem foi apresentada no dia 13 de fevereiro, inserida no ciclo das Sextas Culturais 2014-2015. Os ensaios, desenvolvidos pelos grupos folclóricos, decorreram nas novas instalações da Incubadora Cultural no Parque de Alta Vila, passando depois para o Cineteatro São Pedro, na semana que antecedeu o espetáculo. A viagem foi protagonizada pela Associação Etnográfica Os Serranos e pelo Grupo Folclórico e Etnográfico de Recardens, num espetáculo surpreendente e ao mesmo tempo de grande qualidade técnica, uma vez que os folcloristas foram chamados a dançar dança contemporânea, numa mistura de saberes e técnicas que deram um resultado final de grande talento. Também os bailarinos profissionais foram desafiados a dançar o folclore e a etnografia de Águeda, mostrando a aprendizagem mútua que existiu nesses 11 dias de ensaios diários. O desejo de trabalhar com grupos de dança tradicional nasceu de uma viagem. Na primavera de 2009, a convite do Festival de Dança Contemporânea de Ramallah, Filipe Francisco conhece a Companhia de Dança Tradicional e Contemporânea, El Funon, como nos narra a coreógrafa. O espetáculo surgiu a partir de uma viagem, é por isso que se chama a viagem, uma viagem que eu fiz à Palestina, à Ramallah, em que fui trabalhar com o grupo de danças tradicionais e contemporâneas que se chama El Funon. E pela primeira vez descobri a dança tradicional, ainda por cima num sítio em guerra, onde as pessoas dançavam e dançam para esquecer a guerra. E achei a dança tradicional uma coisa muito forte, muito ligada ainda à sociedade, à realidade, que era uma coisa que eu não tinha pensado nisso. Pensado que a dança tradicional era só uma coisa do passado, dançado para turista ver, e portanto eu não tinha muito boa ideia da dança tradicional. Ao elevar ao cotidiano a matéria da dança teatral, revelaram-se aspectos da cultura popular que a carinham e preservam a especificidade coreográfica e da interpretação das danças folclóricas. E esta viagem fez-me olhar para a dança tradicional, para as pessoas que a dançam, de uma ou outra forma. Quando cheguei a Portugal, quis fazer um espetáculo, quis conhecer as danças tradicionais portuguesas. E realmente descobri um mundo novo, um mundo muito rico, de pessoas que se reúnem como uma família. E tudo isso eu achei, para além da dança tradicional ser muito forte, achei muito bonito e muito importante na nossa sociedade. E portanto foi uma espécie de decisão, também política, que me fez fazer este espetáculo. Este espetáculo, a sua criação foi construída com um grupo dos reachos, em que se chegou a uma espécie de base, de partitura coreográfica. E agora, em Agda, o que estamos a fazer em duas semanas, é, com as pessoas dos grupos tradicionais com quem estamos a trabalhar, fazer essa partitura, mas levar a coisa mais longe, ou seja, em cada sítio, a peça é mesmo muito diferente. Aqui em Agda é muito diferente, e é muito enriquecida, pelo que as pessoas são. Por exemplo, aqui em Agda, o grupo, o grupo Ricardens, é um grupo muito, é jovem, é um grupo jovem, cheio de energia, com uma memória fantástica, portanto, isto foi tudo muito rápido, e as próprias pessoas são muito curiosas, portanto, foi uma peça muito, foi muito rápida, em uma semana já temos a peça pronta. Além da excelente interpretação dos 14 bailarinos, dos figurinos apropriados, e do misto de ousadia e respeito da encenação, a viagem primou pela composição excelente de António Pedro, tocada ao vivo com os músicos dos ranchos. Então, em termos das danças, encontro o malhão de Agda, é muito próprio, é muito específico, gosto particularmente do malhão, quer como dança, quer como música, e sobretudo também a questão do mandador, que de repente se relaciona com o folclore, por exemplo, do sul, do corridinho, em que há o mandador, não é? E essa mistura agradou-me, e gosto bastante do tema, e também a dança da amendoeira, com o mastro e com as fitas, também é bastante única, portanto, essas são as coisas que eu talvez destacava. Portanto, quando chego aos grupos etnográficos, ou folclóricos, o meu interesse é por aprender as danças deles, porque são diferentes no país inteiro, e depois, as coisas que eu acho mais interessantes, na aprendizagem da dança tradicional, é o uso do peso, e a relação entre as pessoas, que é, o contacto físico é diferente do da dança contemporânea. Agora, depois, no espetáculo, nós usamos isso de forma desconstruída, e não é só isso que usamos, mas, portanto, a minha aprendizagem das danças tradicionais é feita com muita humildade, porque é uma linguagem muito diferente da minha, e alguns passos são extremamente virtuosos, em alguns grupos eu nem consigo aprender algumas coisas. Em primeiro lugar, aqui realizei um sonho, que era fazer, colocar em palco a dança com o mastro, ou seja, a dança das fitas, que se chama aqui amendoera, porque eu já tinha visto fotos, antes de começar a fazer esta peça, já há três anos atrás, já tinha visto fotos, e pensei, há realmente um dia, gostava que algum grupo tivesse, um mastro com as fitas, que é lindíssimo, e finalmente este grupo tem, portanto, também há aqui uma realização de um sonho, de fazer a dança com as fitas, à amendoeira, que vamos fazer na peça. Este espetáculo, no fundo, é um encontro entre a dança contemporânea, e a dança tradicional. A viagem problematiza o modo como as manifestações populares, aderem e procuram a modernidade, originando novos significados, permitindo uma nova apropriação, e um novo entendimento do seu papel nos dias de hoje. No espetáculo não podem rir, quem ria é o público, o público é que ri e chora, nós não. Foge um bocadinho do que é tradicional, a nível de ritmo, de sons, de cantar, no geral, é muito diferente. Nós estamos completamente habituados, ao folclore, porque andamos no grupo já há muitos anos, e que vai se pedir muito a que nós estamos habituados a fazer. Não tanto da abordagem inovadora, mas, sobretudo, porque aumenta o aspecto multicultural. Normalmente, o que os serranos fazem em palco, fazem representação, fazem o interpreto do folclore que há para além da dança, mas, como um museu vivo, ficamos pela representação das tradições, nas suas mais variadas expressões, desde as brincadeiras, as rezas, as técnicas rurais, o canto, muito canto, a dança, mas pegamos nisto e procuramos não nos desviarmos de uma representação de gerações passadas. Este espetáculo casa essa representação com expressões culturais contemporâneas. E, portanto, nesse aspecto torna-se mais diverso e, portanto, ousa, digamos que aquilo que os serranos fazem é folclore, aquilo que este espetáculo faz é, podemos dizer, meta-folclore, casa-folclore com algo que está para além dele. O que é que espera deste espetáculo? Para si, o que é que espera tirar dele? Aprender mais alguma coisa e, sei lá, acho que vai ser diferente, um bocadinho diferente daquilo que a gente está habituado, é uma expectativa que espero que seja positiva. Primeiro, quando há muitos pés batidos, isso é de um grande impacto no meu corpo. Portanto, é muito forte fazer esse treino todas as semanas e diariamente e manter o corpo bem, não é? Porque um bailarino faz isso, continuar a dançar e o impacto dos pés a bater no chão é muito grande. Portanto, admiro muito ao longo dos anos as pessoas continuarem a dançar e dançarem aquilo também. outra coisa que a rapidez, por exemplo, nos grupos do norte as pessoas utilizam muito meias pontas também, é uma meia ponta quer dizer que não tem o pé todo no chão, então são tudo com os calcanhares levantados e isso também é muito difícil. Pois a postura também, os braços sempre no ar é bastante difícil fisicamente, os jogos rítmicos e os padrões e o repetir e ser sempre diferentes. Repetam sempre as mesmas danças mas é sempre diferente. Portanto, há um tipo de interpretação associada que é muito exigente. A viagem sintetiza a verdade das fronteiras culturais do país e ensaia a cruzá-las negociando convenções artísticas para produzir algo novo. Filipe Francisco revela assim o seu interesse em coreografar as ideias para falar das pessoas. A mudança lenta de roupa diária para o traje típico destaca o ritual do vestir para dançar e a riqueza de gestos e preceitos envolvidos dispostos em cadeiras homens de um lado e mulheres do outro expressam a separação entre masculino e feminino. Desta experiência nasce a consciência de que a dança tradicional não tem como fatalidade de permanecer à margem da modernidade. Sendo uma prática atual obedece-se a regras e conjuga outras práticas e processos sociais é pois neste sentido que o presente projeto ganha particular relevância. A escolha do rancho é uma responsabilidade conjunta da diretora artística e da entidade que acolhe o projeto segundo critérios de qualidade e rigor artístico disponibilidade e abertura aos objetivos do projeto. A equipa artística de A Viagem desenvolve depois um trabalho in loco com bailarinos e músicos do grupo folclórico desconstruindo movimentos sons e imagens explorando noções de tempo e espaço criando paisagens visuais sonoras emocionais e emocionais. O trabalho passa pela aprendizagem da partitura fixa de espetáculo e pela criação de momentos originais firmados nas especificidades de cada rancho e cada região. Esta fase é composta por duas semanas de trabalho intensivo seis vezes por semana em horário pós-laboral. Os bailarinos e músicos profissionais ensaiaram durante o dia. Não, a viagem é para continuar sabes que a viagem é... Viajar é preciso portanto eu acho que é um projeto que não depende de nós obviamente mas ele já tem uma duração já estamos a viajar penso que há quatro anos e talvez até estamos a viajar fora das nossas expectativas se calhar quando começámos este projeto não pensávamos que ele continuasse durante tanto tempo mas é um projeto muito é muito forte para quem o faz para nós e para os grupos que temos encontrado a prova é que por exemplo na sexta-feira vem vários grupos aqui da região ver portanto ver de fora o que já fizeram de dentro e portanto as ligações ficam etc portanto é um projeto muito forte e enquanto houver vontade que nós viajemos até determinadas terras do país que ainda não fomos e outras fora do país como já fizemos vamos continuar aproveitando a ser aproveitando a ser eu recordo-me de quando fomos convidados para participar neste espetáculo num primeiro contacto com os nossos elementos do grupo foi-lhes dito que seria se calhar uma oportunidade única de estarem num espetáculo completamente diferente daquilo a que estamos habituados tentando aproveitar ao máximo os momentos que íamos ter durante duas semanas de ensaio o que é certo é que as minhas expectativas foram superadas superadas logo na primeira semana porque passado quatro dias a coreógrafa disse-nos que nunca tinha tido um grupo que aprendesse tão rápido e que à quarta-feira tinha a peça toda ensaiada e portanto isto só é fruto do empenho dos membros do grupo folclórico que desde cedo colocaram neste projeto toda a sua força e toda a sua dimensão sendo certo que o grupo na semana que antes deu início dos ensaios teve uma perda irreparável que foi o falecimento do pai da nossa ensaiadora que a impossibilitou tanto a ela como ao irmão como à mãe porque são membros ativos do grupo de participar neste espetáculo é de facto o único senão em todo este processo não podemos contar com três pessoas que são preponderantes no dia a dia do grupo e que são preponderantes também na vida artística que nós temos por este país fora e pelo estrangeiro onde nós vamos fazer atuações de repente apercebi-me que realmente estamos todos a falar de uma coisa muito importante que é o amor e a ligação entre as pessoas e isso é para mim muito importante na dança tradicional não só a questão de manter a tradição viva mas que os grupos realmente são famílias e nos transmitem essa sensação de afeto e viajar com esta peça tem sido isso é para mim um dos projetos do meu coração em cada localidade onde se apresenta este projeto procede-se à investigação sobre as danças tradicionais locais porque este é um trabalho de criação mas também de afetos de sensibilidade e de descoberta do outro é essencial um tempo de criação pausado que permite um efetivo diálogo e entendimento da pluralidade de orientações e práticas as danças tradicionais encontram-se patentes no imaginário coletivo como expressão de tradições populares regionais associando-as à arte popular detém irrelevante e inquestionável importância no que toca à cultura dos povos pela riqueza que encerram no domínio dos costumes e tradições transmitidos de geração em geração através das canções movimentos e trajares confrontando esta herança viva com procurtos na música e na dança contemporânea Filipe Francisco aprofunda a sua reflexão em torno da função social e política da arte deslocando mais uma vez o seu trabalho artístico para espaços e linguagens que aumentam as possibilidades de encontro com o público então espero levar uma recordação particular deste grupo isso acontece sempre todos os grupos há uma coisa particular há uma vivência particular há um sentimento particular que depois fica associada àquela terra também e tenho a certeza que vai ser um grande sucesso porque tem sido sempre assim há uma grande receptividade das pessoas a este espetáculo ao encontro da dança contemporânea com a dança tradicional temos temos nos integrado com nesta 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 da multiculturalidade já fizemos espetáculos com bandas músicas já fizemos espetáculos integrados com a expressão do canto coral orfeónico já fizemos já fizemos espetáculos com com também entregando já até já fizemos espetáculos casando o folclore com o hip hop e portanto é uma experiência que nos vai enriquecer não que portanto com desta desta forma integrando a dança contemporânea com a dança clássica com a dança tradicional é uma primeira experiência mas noutras áreas temos participado em projetos interassociativos e em projetos multiculturales digamos e em todos eles saímos sempre mais ricos não nós o nosso objetivo é continuar a fazer o trabalho que sempre fizemos somos com os serranos os únicos grupos que fazemos encenações em palco com a etnografia não vamos para uma atuação apenas para dançar e para cantar porque não é isso que a federação nos pede pede também que nós vamos fazendo algumas encenações ao nível da etnografia o que é certo é que já aprendemos aqui algumas técnicas ao longo destes ensaios que vamos com certeza a usar em alguns em alguns pormenores que de facto nos faziam falta eu sempre disse que este espetáculo podia ajudar-nos a ser um bocadinho mais disciplinados na dança essencialmente na dança e é isso que aprendemos e é essa experiência que levamos conhecimento espero que as pessoas vejam todo o trabalho que foi feito foi ensaios durante todas as semanas e acho que a Agda vai adorar eu gostava que houvesse muito público muito público que acho que são 700 lugares estivessem cheios isto porque estas duas semanas são muito intensas e as pessoas trabalham muito e depois de trabalho ainda vem ter connosco e nós estamos a ensaiar até às 11 e tal 11 e meia meia noite portanto são duas semanas muito cansativas muito intensas em que toda a gente se entrega ao projeto isso é muito bonito mas depois isto é bom ser compartilhado com outras pessoas a dança é mesmo uma questão de partilha e portanto eu gostava muito que Agda em peso viesse ver este espetáculo que é um espetáculo acho que as minhas expectativas que seja um espetáculo muito alegre muito muito emotivo eu acho que este espetáculo não são só as minhas expectativas já sei de isto várias vezes que este espetáculo é muito emotivo às vezes até o próprio público chora durante o espetáculo que acho que é portanto é emocionante isto quer dizer que tocamos as pessoas e não é fácil tocar hoje em dia as pessoas nós andamos todos muito agitados e temos muitas solicitações e portanto se conseguirmos tocar alguém do público já é muito bonito portanto essa é a minha expectativa vamos chorar em Agda porque nunca na minha vida eu me lembro de ver a cultura local e as danças locais as danças tradicionais serem completamente usadas para também juntar a dança contemporânea e é aí que reside o fator surpresa desta peça não só pela encenação mas também pela dança e pelo fator surpresa que serão os nossos dançarinos a evidenciar uma arte que eu sinceramente não esperava ver e estou muito satisfeito com o trabalho de todos os elementos do grupo folclórico eu digo de todos desde o mais pequenino ao mais velho e portanto também o devo dizer e também o devo referir que a tocata está também a passar por um processo de aprendizagem tal como o coro porque estão também a tentar virar um bocadinho daquilo que é a música tradicional ajudando a que o espetáculo tenha não só a música tradicional mas também ajude a fazer os momentos da dança contemporânea e eu tenho a certeza de que vai ser um espetáculo nunca antes visto em Águeda e eu tenho a ver a música e eu tenho a ver um espetáculo e eu tenho a ver e eu tenho a ver uma espetáculo eu tenho a ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então gostaste de viajar nesta viagem? Foi uma viagem fantástica que gostava de repetir. Quer dizer, esta coreógrafa, a Filipe Francisco, tem de facto uma particularidade. Ela trabalha muito bem com as pessoas. Isto é, o espetáculo dela adapta-o muito bem às pessoas. E adaptou-o a estes dois grupos como o adaptou ao nosso grupo no Porto, tendo em conta as características do grupo, as músicas, as danças, enfim, e as características das pessoas. Participei nesta viagem no Rivoli, foi um prazer enorme. Acho que é um espetáculo que ninguém estava à espera. Com toda a paciência, em termos musicais, do António Pedro, da Filipe como coreógrafa, conseguiu montar um espetáculo soberbo. E hoje tiveram aqui a prova daquilo que eles são capazes de fazer. Acho que Águeda está de parabéns. A experiência é muito enriquecedora, porque a maior parte das pessoas não são profissionais da dança, nem da música. E isto é uma experiência muito enriquecedora, porque as pessoas conseguiram assumir o papel, agarrar aquilo, coisa que normalmente não fazem no folclore, porque o povo lá dançou umas dancinhas e tal aqui, encararam a coisa, encarnaram o papel que fizeram e depois acho que saltou cá para fora com o público, não sei se compreendeu amém, sabe? E o que mais, eu achei mais interessante, foi algumas reações das pessoas, era eu nunca na vida vou conseguir fazer isto, de género, não é? E depois de momento para o outro, com a naturalidade e com o trabalho também, já fazer aquilo com uma alegria, com uma intenção muito forte, foi muito fantástico, muito chato. Acho que isso foi a coisa que mais me tocou. O que é que achou desta viagem aqui em Águeda? Foi uma verdadeira viagem e foi uma viagem muito interessante, que se fez durante duas semanas e que culminou hoje em cima do palco da melhor forma. Foram duas semanas de trabalho da Filipe Francisco, do maestro Zé Pedro e também dos componentes do grupo que estiveram neste espetáculo. Tiveram formação durante estas duas semanas, muito espírito de equipa, companheirismo e hoje estiveram ao maior nível e ao melhor nível em palco. Foram verdadeiros artistas e o espetáculo foi de facto muito bonito. E aproveito também para deixar o meu agradecimento a essas pessoas que estiveram disponíveis para esta viagem e que nos proporcionaram também a nós, público, uma belíssima viagem. E acha que atividades destas são importantes de dinamizar os outros grupos folclóricos aqui do Conselho? Nós procuramos diversificar as atividades e também os parceiros que chamamos para os diferentes projetos. Para este projeto foram estes dois grupos. Tivemos projetos anteriores em que tivemos oportunidade de contar com outras associações como parceiras e obviamente no futuro teremos outros projetos com outros parceiros porque a verdade é que em Águeda felizmente é muito fácil estabelecer parcerias. As associações e as pessoas são sempre disponíveis para colaborar e portanto isto acho que nos está no sangue e portanto como aconteceu até agora irá certamente acontecer no futuro. Não, 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 não. Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A apresentação pública de 60 minutos de espetáculo marca o fim do processo. Ao espetáculo seguiu-se uma conversa com o público. Obrigado.